Beleza, pessoal? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, pessoal, onde eu tô aqui, ó, dentro do condomínio dos ricos, dos milionários mesmo. Eu vim trazer um cafadeiro aqui. E, ó esse lago, coisa linda. Água limpinha mesmo. Ó, que coisa linda esse lago, hein? E estão os trabalhadores cortando a grama. E olha lá as casonas. Olha as casonas, não estão. Vai lá na frente, ó. Olha aquela ali. Vou dar um zoom aqui pra ver. Olha só. É gigante essa casa, essa mansão. Olha esse lago, coisa linda. Ali na frente eu vou mostrar a ponte ali, porque ela é pura... Pura ferro. Ferro puro mesmo. Eu tenho as mãos. Ó, tem certinhas valizas aqui, ó. O condomínio de alto padrão mesmo. Lá, tá construindo lá o caso, lá. Na mansão, né? Olha esse tamanho dessa casa. Meu Deus. Olha esse grande condomínio. Saindo do condomínio aqui agora. Saindo aqui, eu não posso nem permanecer muito aqui. Porque é o lugar de alto segurança, né? Só que tipo, eu vim trazer o passageiro aqui, né? Tranquilo, né? Posso circular aqui dentro. Mas, tem o tempo de eu sair também, né? Porque é o condomínio de alto padrão, né? De gente endinheirada mesmo, né? Não tem muito dinheiro, né? Na alta sociedade. Saindo aqui, a ponte é logo ali na frente. Eu vou mostrar essa aqui, ó. Eu vou mostrar essa aqui, ó. Olha essa ali, ó. A esquina não é tão grande, mas é top. Olha aquela lá, ó. Que eu vou ficar construindo ali, ó. Olha, essa aqui é leve, né? Olha, hein? Olha, pessoal. Mais uma ali, ó. Olha aquela lá. Olha. Olha aquela mansão, né? Ó, subi aqui a ponte, lá, ó. Na terra aqui, tipo argila, né? Que legal. Que legal. E ali, as matas. Pura área verde aqui, por a natureza. Já tô próximo da ponte. Olha a ponte. Galera, então. Olha que ponte. Pura fé essa ponte, olha. Nossa, olha o ferro puro, ó. Ferro não. É madeira. Incrível, é madeira. É grandona. Ah, esse aqui é o rio. Olha o rio aqui, ó. Tem bastante natureza aqui. Eu vou passar por baixo aqui. Olha só. Ponte. Acho que essa ponte aqui dá mais ou menos uns... Uns... Acho que dá mais de 50 metros. Uns 70 metros. E, ó, o rio aqui, ó. Sai aqui, ó. Bastante natureza aqui, ó. Aqui é a passarela dos pedestres. Olha só. Bem legal, hein. Bem legal mesmo, hein. Estão voltando aqui. E, ó, ali vai lá pra cima. Aqui entra no condomínio. É a entrada. O portão ali na frente. O portão é bem lá, ó. Pra lá. A ponte de longe, dá pra ver. Apresenta ser de ferro, mas não é. Madeira uma parte. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo que eu fiz hoje aí. Sobre o... Tá dentro do condomínio de alto padrão aqui. De rico, né? Beleza? E vou pedir pra quem não é inscrito se inscrever no meu canal. Deixar o like e ativar o sininho de notificações. Pra quando eu fazer um novo vídeo chega a notificação no aparelho de vocês aí. Lembrando que eu tô em Foz do Iguaçu. Esse condomínio é em Foz do Iguaçu, tá? Na minha cidade aqui. Valeu? Muito obrigado pra quem assistiu. Tchau, tchau. Tchau.